Eron, parte lá de trás, indo do campo de defesa, vai chegando ao campo de ataque, toca com o Luiz, vem na velocidade, na intermediária, corta a defesa da ponte e sobra na direita com o perigo, chute! Gol! Vamos ver de novo, olha aí! O Luiz Fernando recebeu, trabalhou, o corte não foi feito pelo Tomás e sobrou com o Kelvin, o chute contra o gol do Kaique, Kelvin marca para o Atlético Inense, a bola no cantinho, no cantinho direito! Avança o camisa 11, leva para a perna direita, vai, passando contra a marcação da ponte, sobra com o Tubarão, tem espaço, vem Bruno Tubarão, cruzamento meio mascado, tentou fazer o giro, olha a sobra, tiro, a marcação, Daniel estava na bola! Shailon e Kelvin. Perna à esquerda do Shailon ou à direita do Kelvin, vem Shailon, perna à esquerda! Shailon preparando o cruzamento, prefere o toque com o Kelvin, se fecha a ponte, bola sobra com o Renato, vai o chute de longe, Kaique! Para encontrar o zagueiro Heron, que está passando para o campo de ataque, Heron vem com o Jefferson. Bola curta com o Shailon, cruzamento para dentro da área de cabeça, bola para fora! Errou, passe a ponte preta, errou a saída, o Eliel volta com o Ayrton, responde o Atlético, deixa a bola com o Tubarão, devolução com o Ayrton, linha de fundo, cruzamento, tentou emendar o Kelvin de primeira bola pela linha de fundo! E olha o número que o Lozete trouxe para a gente, 14 faltas cometidas pela Ponte Preta, 9 faltas cometidas pelo Atlético Goianiense. 23 ao todo no jogo até aqui, vem a Ponte Preta, Dudu, pé na direita, na bola, Diego! E tem bola com o Hout, já pisou dentro da grande área, bola cruzada, travada, tentou ajeitar para fora da área, Shailon defende o goleiro, olha só, abre o chute! Parou a jogada, era o Hout, o Hout estava por ali, o árbitro viu posição de impedimento. Trabalho o Atlético Goianiense, Tubarão, solta a bola mais à frente para o Daniel, sai o goleiro Daniel e a falta! Falta! Falta do Kaique França! E está marcando o pênalti! Pênalti para a equipe do Atlético Goianiense, o cartão amarelo para o Kaique! A troca do cartão é um sinal de que ele trocou o pênalti pela falta. Vamos ver a marcação do Arthur, que ficou confuso para ele desde o começo. Já analisou no VAR e vai... Vai trocar de novo? Vai desfazer o vermelho, olha que confusão, né? Então ele vai dar o amarelo, e será que vai dar o pênalti? Vai dar a falta! Ele dá a falta e o pênalti! Era o Everton que estava na jogada, mais uma vez Kelvin, solta a bola com o Raune. Kelvin, carrega, pico da grande área, prepara para a perna direita! Kaique! K K K K K K Obrigado.